Procurar o sistema público de saúde de qualquer cidade do Brasil não é diferente aqui da nossa cidade de Araguari. Quem vai comprovar isso pra gente é a dona Lúcia Vieira, de 54 anos de idade, mora aqui no bairro Ouro Verde. Em 2008 começou um dilema aí pra uma cirurgia de vesícula. E nesta consulta que aconteceu, a senhora descobriu que tinha um outro problema também. Resumo, nem tratou da vesícula e nem dos outros problemas. Nem dos outros problemas. Não tratou de nenhum e eu preciso, eu não tenho condição de pagar, porque se eu tivesse eu teria pago. Eu teria pagado e ficado livre do problema, porque a gente passa muito mal, dá muita cólica, o fígado incha, a boca amarga muito. Um dia eu vim, eu fui visitar um filho e eu não podia ficar, eu tinha que vir, eu tinha comprado a passagem, eu tinha que vir, porque eu tinha problema aqui pra resolver. Eu vim trancada dentro do banheiro do ônibus, até aqui, passando mal até aqui. Cheguei aqui, desci na rodoviária, vim embora sozinha e deu-se aqui pra minha casa. Cheguei aqui, solicitei a ambulância e fui pro pronto-socorro. E a senhora tá convivendo desde 2008 com todos esses problemas? Desde 2007. Aí eu queixei pra minha médica aqui do Postim, aí ela me deu esse pedido de ultrassonografia. Até hoje só não fez? Aí constatou as pedras. Não fez a ultrassonografia, só conseguiu fazer? É, fiz a ultrassonografia, abdômen total, que a minha médica, a doutora Marisa Lene, passou pra mim. E aí ela começou a me encaminhar, ela já foi providenciando tudo. Aí quando foi quatro anos depois, saiu a cirurgia pra mim, a secretaria me deu a cirurgia. Com o doutor Marcelo Cunha. Cirurgia de vesícula? De vesícula. Aí eu levei os documentos lá pro hospital, eu fiquei na fila do hospital. Aí o doutor Marcelo Cunha parou de atender, pelo SUS, e não me ligou avisando que tinha parado, não fez nada. Olha pra lente da TV Vitoriosa e fala pro telespectador como a senhora avalia a saúde pública desse país e da nossa cidade. A saúde em Araguari tá uma porcaria. A Dilma diz que o dinheiro da saúde e da educação ela tá mandando. Eu queria pedir ela, se tem como ela mandar um investigador lá de cima aqui pra baixo, pra ver pra onde tá indo esse dinheiro, porque aqui não tá chegando.